As operações de compra ou venda de moeda estrangeira realizadas pelas instituições financeiras bancárias de montantes iguais ou superiores a 50 mil dólares ou equivalentes noutra moeda devem, a partir do dia 22 deste mês, ser registadas na plataforma Bloomberg FXGO segundo a diretiva nº 1-DMA-2020, publicada ontem pelo BNA. De abril a maio deste ano, o índice de preços grossista registrou uma variação mensal de 1,98%, apresentando um aumento em cerca de 0,03 pontos percentuais face ao registrado no período anterior, de acordo com a nota do Instituto Nacional de Estatística. A BODIVA encerrou a sessão de ontem com um valor transacionado de 5,1 mil milhões de quanzas, um aumento em cerca de 4,2 mil milhões de quanzas face à sessão anterior. A taxa de câmbio média de quanzas registrou variações, situando-se nos 593,817 para o dólar e nos 672,557 para o euro. O petróleo fechou em alta, impulsionado pelas projeções positivas na procura do CRUDES este ano da Agência Internacional de Energia. O brand de referência para as exportações anglanas, negociado em Londres, somou 3,12% para 40,96 dólares. As vendas a retalho nos Estados Unidos da América aumentaram 17,7% em maio, um nível recorde após 3 meses em queda. Segundo dados do Departamento do Comércio norte-americano, trata-se de uma recuperação depois da queda de 14,7%, registada em abril. As exportações do Japão caíram 28,3% em maio deste ano, após uma queda de 21,9% registada em abril. Trata-se do 18º mês consecutivo de quedas a um ritmo acentuado, devido à pandemia da Covid-19, que causou a redução na procura mundial. Os preços dos produtos registraram variações. O arroz registrou uma queda significativa de cerca de 5,70%, encerrando a negociar nos 15,73 dólares, enquanto que o milho apresentou uma descida de 1,67% para se fixar nos 501,25 dólares. As bolsas norte-americanas encerraram em terreno positivo nesta terça-feira, impulsionadas pelas medidas da FED para atenuar a atenção dos mercados e ajudar as empresas penalizadas pela pandemia da Covid-19. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.